Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo. O caro de hoje é o Peugeot 106 S16 com motor 1.6 e 16 válvulas da família TU que gera 14,5 kgfm 5.200 e 118 cv a 6.600. Motor e tração dianteiros. A pista é Kepiring Traçado Sul. Deu uma dianteirada aqui. Poucas aliás, dá pouca dianteirada. Cabe manual de 5 marchas. O motor tem bloco cabeçado de alumínio e duplo comando de válvulas no cabeçal adicionado por correia dentada. E curiosidade, é variável e bravo. Mais bravo que os teus antigos nacionais. Lembrando que o 106 foi vendido no Brasil com o motor 1.0, como diz o Bob Charter. E teve um ponto 4 também. A equilibrada dianteirada, também tinha levou o pé, ele cravou. Curiosidade, por que S16? Porque em francês, 16 válvulas é Sopaps. 16 Sopaps. Eu tenho um equilíbrio dinâmico muito bom. Aliás, curiosidade, a suspensão dele é McPherson na dianteira e braços arrastados com barra de torção na traseira. Uma clássica receita francesa, até hoje. Vou deixar um pouquinho de ronco para vocês. O ronco não é dos mais bonitos, mas ao menos ele pesa 960 kg. É bem leve. E agora ele vai fazer balé nas curvas. Quer ver? Aliás, uma ou outra curva ele enterou. Mas no resto ele foi bem equilibrado. Tipo essa aí, ó. Ele se apoiou e cravou. Essa daqui também. Deu uma freadinha e depois cravou. Lembrando que esse é o traçado sul. Pode dar uma aliviada. A curiosidade é esse ponto 6 desses válvulas. Está até hoje nos Peugeot Estranho Nacionais. Bom, se gostou do vídeo, dê aquele like básico. Até a próxima. Tchau.